Olá meus amores, tudo bem? E olha só quem voltou com os áudios, pois é, deixa eu adiantar, fiquei com antes da modelo e agora com depois. Pois é, é uma maquiagem bem facinha de fazer, bem básica, vocês vão ver durante o vídeo e eu resolvi gravar o áudio porque eu não mostrei os produtos e esse vídeo já foi gravado há algum tempinho e eu simplesmente esqueci quais produtos eu usei, então no próximo eu prometo que eu vou mostrar para vocês, tá? Me desculpem por esse transtorno e eu vou falando com vocês para ajudar, ok? Já que eu não mostrei os produtos. A sombra eu usei a de sempre, que é aquela expresso da Mary Kay, que eu sempre uso em mim, vocês já me viram usar várias e várias vezes e eu sempre vou levando, como vocês podem ver, em direção ao pelo e preenchendo todas as falinhas que a modelo tem. Em seguida eu pego um corretivo pastosinho, essa marca que eu estou usando é natural, se eu não me engano, eu não conheço essa marca, mas no próximo vídeo eu prometo que eu mostro para vocês, para vocês verem, mas se chama natural e eu tenho duas cores, um para a pele mais clara e para as morenas, que é o caso da modelo. E eu aplico em toda a pálpebra, como você sabe, para me servir como primer e também em cima para fazer o certinho da sobrancelha. Em seguida eu pego uma sombrinha opaca, beijizinha, cor neutra, sem brilho, qualquer. Pode ser tanto da paletinha da Katarina Hill, que vocês sabem que eu tenho, tanto daquela paletinha da Vittarra também, que eu sempre uso. Então uma sombrinha clarinha, ilumina abaixo da sobrancelha. Depois também, o passo de sempre, eu uso um marronzinho, cor telha, um fundinho mais queimadinho para criar um fundinho para o preto. Eu sempre faço esses dois passos, que é iluminar abaixo da sobrancelha e dar essa esfumadinha de leve de marrom. É meio tradicional aqui no canal, vocês já estão cansadas de ver. Então pode ser também da paleta da Vittarra, paleta da Katarina Hill, você tiver aí. Feito isso, eu peguei uma sombra bronze. Como a cliente, como a modelo, desculpa, é morena, eu não quis trabalhar sombras muito claro, tipo champanhe, porque fica muito destacada em pele morena para negra, que a pele dela é bem morena, ela, né, a modelo é bem morena. Então eu não quis trabalhar sombras muito claras para não ficar aquele destaque muito grande, que tem gente até mesmo que não gosta. Então eu trabalhei uma sombra mais bronzer, mais marronzinha, para ficar uma proposta também diferente para vocês. Então não tem segredo, o passo a passo é muito fácil. É só essa sombra bronzer, cantinho preto e delineado de gatinho. Sombra preta, eu acho que foi da Colos também, que eu sempre uso com vocês, pode ser qualquer sombra preta que você tiver aí. E em seguida eu vou esfumando, esfumo acima, esfumo entre essa sombra marronzinha, bronzer e vou mesclando. Inicialmente fica bem borradinho, fica bem estranho, mas no final tudo dá certo. Esse é um jeito bem fácil que eu acho maquiar, tem muita gente que tem dificuldade até mesmo de maquiar outras pessoas, então vai desse jeito que eu faço que vai dar certo, tá? O resultado final é bem legal. Delineador em gel da Inglot, como sempre, preto 77. Vou traçando rente aos cílios superiores e em seguida eu puxo a perninha. Eu vou gravar um vídeo ainda, gente, gravando só fazendo um delineado de gatinho em outra pessoa para vocês terem uma noção, porque assim não dá muito para ver, né? Irei gravar e em breve postarei para vocês, ok? Após fazer o delineado de gatinho, eu volto com mais um pouco de preto e carimbo ali no canto externo, eu sempre faço isso, independente da maquiagem, claro, se ela tiver o canto preto. Eu sempre volto e dou aquela reforçada, porque como eu esfumo bem, a sombra vai ficando apagadinha, vai ficando acinzentada e eu dificilmente crio uma base, você pode criar, colocar um lápis preto para pigmentar mais a sombra, mas eu vou direto com a sombra preta e super funciona. Após fazer tudo isso, esfumar e tal, eu dou essa limpadinha embaixo. É por esse motivo que eu sempre faço a pele depois, muita gente me pergunta e é só por isso, tá, gente? Porque sempre sujo e eu me acostumei a fazer assim, então vai de cada um para cada um. Cílios postiços. E a base. A que eu estou usando é da Vult Marrom 01, que é até a que eu uso junto com a Beige 04, tá? Parece que vai ficar mais escura que a pele dela, mas depois que a gente trabalhar com a parte do corretivo, mais claro, vai dar tudo certo. Eu vou aplicando com o pincel língua de gato e em seguida eu dou batidinhas com a esponjinha para uniformizar, para tirar esse excesso de base, para deixar tudo no lugar. Isso enquanto os cílios vão assentando, né? Eu estou trabalhando ali com os olhinhos da modelo fechado, que os cílios vão ficando no lugar. Após isso, que eu peço sempre para ela abrir os olhos, para me aplicar a base abaixo dos olhos. Neste momento, colou um pouquinho, hora do desespero, mas calma. É normal, não se desesperem. E agora sim, eu aplico a base abaixo dos olhos dela. Mesmo jeito, aplico depois do batidinhas. Após aplicar a base, eu vou pegar o corretivo que é o da Tracta Médio, 04, que é o que eu uso em mim, por incrível que pareça. Como ela tem a pele mais escura que a minha, não tem problema, até porque a base dela, você está vendo que ficou um tonzinho mais escuro, então é legal você trabalhar isso. Daí, se iluminado, quando a base está um pouquinho mais escura, que aí não fica fantasminha nas fotos. E aí, eu faço esses pontos de iluminação e depois espalho com a esponjinha. Maquiagem é bem fácil, né, gente? Os olhos, principalmente. E é totalmente adaptável, claro. Você pode mudar essa sombra do comecinho, a cor que você quiser. Champagne, beige, rosinha, enfim. Você pode pôr a cor que você quiser. Eu coloquei essa cor mais marronzinha, para combinar com o tom da modelo. Até porque nós vamos colocar o batom bem forte. Vou espalhando, vou tirando a marcação, deixando bem uniforme, tudo certinho. E após espalhar o corretivo, vou pegar o meu pozinho translúcido, que ele é branquinho, ele não transfere cor, e vou aplicar bem concentrado ali abaixo dos olhos. Por que eu aplico bem concentrado com a esponjinha? Porque eu gosto de secar bem essa área, para não acumular produto na linha de expressões. Em seguida, eu venho com o pincel Duo Fiber e espalho, né? Varro todo esse acúmulo de pó abaixo dos olhos. E também termino de espalhar todo o rosto, para deixar a pele bem sequinha. Depois, eu pego o contorno da Dylos, aquele pó bronzeador, né? Que é o 16 terra, e contorno as maçãs da modelo, para dar uma modelada no rosto. Em seguida, também, eu uso para dar uma afinadinha de leve no nariz. Com o pincel menor, eu venho afinando as laterais do nariz. Quanto mais próximo um traço do outro, mais fino vai dar a impressão que o seu nariz é. E meus peitos fazendo participação especial neste momento, né? Claro, eles esfumaram ali junto. Ai, gente, ignorem. Estou começando nessa área aí de gravar vídeos com outras pessoas. Ainda chego lá. Chego a lá, Roberta Peixoto, um dia, quem sabe. Agora, eu estou passando delineador em gel na linha d'água e dou sempre uma borradinha rente aos cílios inferiores. Em seguida, eu esfumo com um pincelzinho pequenininho de precisão. Pego um pouquinho de sombra marrom e dou aquela esfumadinha, aquela borradinha fora do olho, né? Rente aos cílios. E depois, é só aplicar a máscara de cílios, essa da Maybelline. Tanto nos cílios superiores, quanto nos cílios inferiores. Peguei um pigmentozinho, aquele douradinho que eu sempre uso com vocês, da Toque de Natureza. E fiz um ponto de luz bem iluminado ali no olho dela. E a maquiagem já está, né? Praticamente pronta. Agora, é só finalizar com o batom. E esse é um batom líquido da Riscote. Também não lembro o nome, mas contarei pra vocês em breve qual é. E é lindo, né? Eu até apliquei com o próprio batom e depois eu dei acabamentozinho com o corretivo. Porque eu sempre faço isso, né? Vocês sabem. E é isso, meus amores. A maquiagem já está praticamente pronta. Já vamos finalizar agora com o batom. Já vai aparecer pronta como um passo de mágicas. Pronta, 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 pronta pra arrasar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando de vídeos maquiando outras pessoas, tá? Não deixe de deixar seu comentário, de clicar em gostei. E de se inscrever, caso você ainda não é inscrito. Me siga também em todas as minhas redes sociais. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.